O nosso exemplo para mexer com outros componentes, vamos lá de novo, novo projeto, Windows Classic, vamos fazer aqui o Windows Forum, aqui a gente vai ter a nossa aula, a gente vai ter aqui, segunda aula, segunda aula, ponto view, vamos criar, vamos criar o nosso projeto, só a gente ter paciência com ele, a gente viu na aula passada as textbox, mask textbox, viu como é que a gente põe uma catena a texto e joga num label, como é que faz uma missa de box, viu os botões de fechar o formulário, e aqui se não travou a gente vai conseguir avançar. Esperamos que não tenha travado. Eu acho que travou a gente. Muita calma, né? Tá indo. Caramba, hein? Fazer uma guerra, hein? Criou o nosso projeto, aqui tá o nosso Solution Explorer, tá? Aquela história de que aqui é o, como se fosse o Windows Explorer da nossa solução, nosso formulário é a própria de Windows. Aqui é onde eu renomeio fisicamente o formulário, dá o nome dele de FRM Aula, né? Yes. E aqui é onde eu renomeio ele logicamente. Ele já renomeou pra gente, vou colocar um título. Opa. Está lá o nosso formulário, a gente inspecionou na aula passada o label, tá? Conhecemos o botão, conhecemos a textbox e conhecemos a mask textbox. Tá por aqui, tá aqui. Agora a gente vai conhecer esse controlezinho aqui que ele é muito usado em interface também, que é a combo box. A combo box, ela vem, se você não fizer nada com ela, preenchida vazia. O F5 Start, ele inicia o projeto. Computador rápido. Tá vendo? Ela tem vários estados, ela tem o estado que permite você digitar nela e ela tem o estado onde você bloqueia ela somente com os itens que tem dentro dela. Você pode colocar os itens em programação ou colocar os itens em projeto. Os itens estão aqui, ó. Se você colocar aqui... Os itens vão aparecer quando você executar. Você pode configurar. Você pode configurar aqui os tipos que você quer. Se você quer drop-down list, por exemplo, ela só permite que você selecione, não permite que você digite. Ou você pode adicionar os itens. Ou você pode adicionar os itens também na programação. O form load, gente, é o evento que acontece primeiro no form. Quando o formulário está sendo carregado, ele executa o form load. Então você vai dar um nome para a sua combo. Lembra aquela história de técnica de nomeação? Com o box a gente vai usar a CBO. E aqui na programação você pode colocar lá, por exemplo. Corro marrom. Você pode adicionar também o rosa. E aí quando você executar a sua combo box, está lá as duas coisas que você não adicionou na mão. Você adicionou na programação. Você vai dar uma vantagem? O que? Você vai dar uma vantagem? Fazendo código. E na maior parte das vezes, você vai carregar ela via código. Porque você vai buscar no banco. Você vai fazer alguma coisa para carregar. Por exemplo. Se tivesse uma combo box aqui com os anos. Vamos dizer. Opa, desculpa. Uma combo box com os anos. Vou colocar aqui. Ano. E CBO ano aqui. Imagina se você quisesse colocar todos os anos. Desde 1900 até 2019. Você ia ter uma... Você ia ter um... Trabalhinho para colocar ali no... Se você colocasse na programação, você ia lá. Um... 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 Thousands... Um... Um... E aí... Um... Um... Que se você Bh before. Você vai executar o seu projeto. Um... No form-load ele vai fazer esse form. Vai colocar lá Todos os anos Até o ano 2019 Se você quisesse preencher Do maior para o menor Você faria o fora ao contrário Faria a inti igual a Para você pegar Aqui eu peguei o destine.nau.ir Se eu quisesse pegar o de Esse sinal dá o dia de hoje O dia, a hora, o segundo Que ele lê ali vai estar lendo Esse sinal Aqui eu peguei o ano Que ele está conseguindo ler Para fazer Se você puder digitar O Drone Down Ele vai associar ao resultado Mais próximo Ou você pode digitar qualquer valor Pode digitar qualquer valor Se você liberar Ele até tem uma opção Em que ele vai buscar O mais próximo Ele vai Você pode usar aqui As opções dele para ele buscar Agora eu não me lembro de cabeça Qual que é Mas ele tem a opçãozinha assim Deixa eu ver se eu acho Eu acho que é isso aqui Eu acho que é isso aqui Mas aí ele vai precisar do Cersei Não é esse cara não Não é esse cara não Mas geralmente também Você não Você não se preocupa muito com isso não Porque tem algumas coisas que a gente simplesmente faz Sem se preocupar Quando é desktop Na web o controle nem permite você digitar Você tem que desenvolver um Aqui ele já selecionou Aquele lá ele selecionou o primeiro item Ficou muito legal Ele está parando e está voltando Eu particularmente Eu não gosto de como o usuário pode digitar Bem Agora a gente vai ver o evento da combo Que executa quando você seleciona um item Quando você seleciona um item Deixa eu desligar o antivirus Ele executa esse cara aqui Select and Exchange Está vendo? A combo box Você vai poder pegar o texto dela Por exemplo Se você pegar o texto Agora você Só para a gente ver aqui Esse select and Exchange Toda vez que você mudar Ele vai executar Entendeu? Significa o que? Que você pode colocar ações ali dentro Quando o item for modificado É o que a gente vai fazer aqui Com essa cor de fundo do formulário Entendeu? De acordo com o item que foi selecionado A gente vai verificar Então aqui por exemplo Quando a gente fala em condição A gente fala em que gente? A gente fala em if Não é isso? Aqui já começa A ter preocupações Com if Você pode fazer ou com if Ou com switch case Você também pode fazer Com switch texto selecionado Aí case amarelo Case É para a gente usar Aí é aquela história O que a gente vai alterar? A gente vai alterar a cor de fundo Qual que é a cor de fundo Do formulário Tem o atributo Cor de fundo Back color Ele vai deixar pelo nome É claro Tem que usar A classe que está instanciada Que é this Quanto back color É igual Você tem um conjunto de constantes Que você pode usar Direto Da cola Ou você pode criar Um novo system Quanto dar em cola E passar um hexadecimal Para ser criado Oi Se você tivesse usado O nome das cores E o inglês Você poderia usar O qual Não poderia Porque uma coisa É o que você tem Em string Outra coisa Que você tem aqui Isso aqui é o nome De uma variável Tá vendo Ele vai te retornar ali Olha lá O valor desse amarelo Olha lá F, 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 F Ele está te retornando É uma constante de sistema Na verdade Você colocou lá Você teria que fazer Uma outra coisa Para fazer Fazer um Typeoff .getType .trueString Para pegar o nome É Não é tão Azul Agora tem duas ações Agora o seu amarelo funciona E o seu azul funciona Os outros Nenhum estão funcionando Né Agora vamos dizer Que em vez Desse marrom aqui Eu tivesse a cor Default Tá Eu não sei Qual que é a cor Default Vou tentar Resolver isso agora Tá lá no formulário No formulário O back color Tá aqui Control Agora como é que eu chego Nessa cor aqui Não faço ideia Vamos ver se a gente consegue chegar Vamos ver se tem no color aqui Eu acho que não tem Não tem Então a gente vai criar uma variável de cor aqui Criou a variável de cor Esse é o tipo que a gente tinha lá Beleza Aí no form load Vamos ver se a gente consegue New color Olha lá Olha lá Tem o R Tem o G Tem o B E tem o A Você pode atribuir Esses caras Aqui Ou simplesmente Dizer que cor padrão É igual a Vamos ver se funciona Ou se ele vai Colocamos lá Colocamos lá o amarelo Beleza Não faço ideia Não faço ideia como chega Mas a gente armazenou Numa variável Que a gente criou aqui Você observa o seguinte Essa variável está no escopo do form Ela está dentro do form Ou seja Ela é acessível em todo o formulário Essa variável Ela foi carregada No form load Com o valor que estava lá Nessa variável Quando o form entrou E aí ela foi usada Aqui no default De novo Quais são as outras duas coisas Que a gente colocou Vermelho, né? E a outra foi Faltou uma ainda A rosa, né? Se você souber De alguma cor Que você goste Que tem o RGB dela Você pode usar o RGB As aulinhas da quinta série Das cores em inglês Me ajudaram Então esse é o controle combo box Se você mudar com Com as setinhas também Ele executa o Selecting Exchange Que é o que você vai usar Quando muda Esse cara Tá bom? Bem Vamos dizer que você tem o ano aqui Opa Aqui Você tem o ano aqui Não quer que o cara digite Digite número Digite texto aqui, né? Só quer que digite número Tem algumas formas de fazer isso Uma das formas é você validar Efetivamente o que ele digitou Vamos dizer aqui Você vai ter um botão aqui Para validar o ano Só para mostrar As partes de validação Do tipo de dado Vamos dizer que essa única preocupação É se é numérico ou não Você pode fazer Usar o O try O trypass que existe Nas variáveis Você vai criar uma variável Ano aqui E você vai usar o O cara chamado Trypass O trypass Recebe Um Um string Que vai ser o texto Que tá na combo box E ele Retorna no próprio parâmetro É um parâmetro do tipo alt Se ele conseguir dar o pass Aqui ó Você vai pegar o cbo Ano.txt O conteúdo que tá dentro Da combo box E vai dar o alt No ano Que aí o ano Vai tá preenchido Opa A gente Contra o pass Aqui É vírgula Ano E aqui fecha Né Se ele conseguiu Você pode ano Ponto ToString Como tá aí Em inteiro Você tem que dar um ToString Pra ele converter Pra string Pra você dar a mensagem A mensagem é texto Se não Você vai lá Messagebox.show E informe O ano Vale Aí aqui A gente pode usar O foco Que o cursor Vai voltar Lá pra dentro Do controle Pra ele digitar Então aqui ó A gente tá mostrando Várias coisas ao mesmo tempo Que vocês vão usar No dia a dia aí Validação Uma delas Selecionei o ano Valida ano Ele fez 1905 Se o cara digitasse Ele ia entrar Corre o ano Válido E ia voltar O foco Pra lá Ponto Focus Né Pra vocês entenderem O que aconteceu Colocar um ponto de parada Aqui O ponto de parada É fazer o Debug Em tempo real Tá Vou parar aqui A execução Colocar um pontinho De parada Aqui Executar Vamos selecionar Um ano Aqui Vamos andar Tá vendo Seu código Para Você consegue Ler as variáveis Se aperta F11 Ele anda Passo a passo Vai dar O message box Ok Aí vai Encerrar A sua rotina Novamente F11 Ele vai Passo a passo Ele não vai conseguir Dar o try pass Vai dar O message box E vai Parar o foco Lá Beleza Oi F11 Passa a passo Passa a passo É pra você Debugar Pra você achar Eu Tem mais outras opções De debug Tem Tem o watch Que eu mostrei Na aula passada Sem colocar Variável Embaixo Tudo isso São opções De debug Que é diferente Daquela ferramenta Que vocês Vem no primeiro ano Que é Bem manual Pra você Conseguir encontrar O erro Mesmo Pra você entender O que está acontecendo No seu coin Você vai precisar Fazer uso Dessas Dessas Coisas A combo box Ela tem uma variação Ela tem um outro controle Que é bem parecido Com ela Que é A List box Vamos achar aqui List box A list box Funciona Exatamente Igual A combo box Só que ele exige Uma lista De opções Vamos lá Se tivesse aqui Cor de fundo Lixo de cor de fundo Os itens A mesma coisa Você pode adicionar Por aqui Ou pode adicionar Ou pode adicionar Eles Lá por dentro A diferença É o que Na list box Os itens Ficam abertos E ela tem Uma opção Que aí Você vai ter que Trabalhar Ela via Programação Pra você Selecionar Vários itens Selection mode 1 Multi-simple E multi-extend Se você quiser Montar um controle Que o cara Vai selecionar Vários Depois você vai Fazer uma ação Você consegue E ela funciona No modo 1 Exatamente Da mesma forma Ela tem o select Index change O select Index change A gente pode Fazer Exatamente O mesmo código Aqui E aí Texto selecionado Ao invés de ser CBO Vai ser LST Corre de fone E exatamente Da mesma forma Quando você Selecionar Ele executa O select Index Exchange Pra fazer O dis é o próprio form O form Que está instanciado Como você está Com o código Dentro dele Dentro do objeto form Ele está instanciado É pra se referir A própria instância Então é o dis Entendeu Se você fosse mudar A propriedade De um outro controle Não seria o dis Vocês repararam aqui Que tem a mesma rotina Nos dois controles Mesma rotina Pra mudar A cor de fundo Do form Toda vez que a gente Se deparar Com essa situação É uma situação Claro Onde você vai Criar uma função Pra fazer O que você quer Tá Você está aqui Ó No seu private Você pode criar Aqui um Altera A cor de fundo Tá E o que Que ele recebe Ele recebe String Cor Ou String Texto Selecionado Que eu não preciso Nem alterar Essa parte Do código E aí Você vai Chamar A sua função Altera A cor de fundo Texto Selecionado E ele vai Executar Essa função Que você fez A mesma coisa Aqui Ao invés De você repetir O código Em duas funções Você vai lá Altera A cor de fundo Texto Selecionado E a função Vai funcionar Tanto aqui Quanto aqui Isolou o código Repetido Em uma função Recebeu o parâmetro E executou Beleza Então a gente já viu Aqui como é que cria Uma função Privada Se vocês observarem O código Aqui A gente está vindo Aqui ó O namespace Do projeto Que a gente criou Lá Quando criou O projeto Esse é O form O push class Do form O form é dividido O código dele É dividido Em vários arquivos Uma parte Do código Que a gente trabalha É essa Esse push class Do código Do form Tudo que está escrito Aqui ó Pertence a esse form Tudo que está escrito Aqui A gente tem O construtor Da classe Que executa Esse inicialize Componente Esse inicialize Componente Está nesse arquivo Aqui ó Inicialize Componente Ele vai executar Esse cara Aqui ó Inicialize Componente No form Load lá Ele executa Esse cara Aqui Que ele está Montando lá Que o visual Studio monta Para a gente A gente não precisa Alterar Né No construtor Você pode colocar Outras coisas Do construtor O load É um evento Ao carregar Do form Quando ele carrega Ele executa o load É a primeira coisa Que ele executa Depois do construtor Aqui ele constrói Os objetos Que estão dentro do form E coloca dentro do form Nesse salário Nesse salário Componentes E aqui São os eventos Que você está colocando Que eles estão associados Lá no designer Aos objetos Que você quer associar Está vendo Ele está dizendo Que o drop and down É Não Deixa eu achar o evento Desculpa Aqui O select and exchange Esse evento Ele está Amarrado Está setado Para esse cara Aqui Dentro do formulário CBO Acordo de fundo Select and exchange Então ele só sabe Que esse select and exchange Aqui É aquele lá Porque tem aquela amarração No design Ele está dizendo Que quando der O select and exchange Ele vai executar Esse cara aqui Entendeu Só que a ferramenta Faz isso Parece ser automático Para a gente A gente não precisa Se preocupar muito Com isso Mas efetivamente Ela faz essas amarrações Para a gente O que? Quando você Não tinha uma Uma ideia Com recurso rágio Sim Manualmente Isso aí são recursos De Desenvolvimento rápido De aplicativos Onde a própria IDE Está te ajudando A interface de desenvolvimento Está te ajudando A desenvolver Todas as interfaces Modelas São assim Senão você programaria Como você programou Em algoritmo Tudo muito manual Né Você É Aquela ferramenta Visual C Que vocês usaram lá Né Aquilo lá Não tem nenhum recurso Quase nenhum recurso rádio Em relação A uma ferramenta De mercado O Visual Studio É uma ferramenta De mercado É uma ferramenta De produtividade Entendeu? A mesma coisa Se você usar Tem outras ideias Também Para ir mundo afora Para te dar Produtividade Que é a ideia Não é só Não é só Você saber desenvolver Você saber usar Os recursos Da ferramenta Também Para desenvolver rápido Para você Debugar Para você achar O erro rápido E por aí E por aí vai Então a ordem Que eles estão aqui Gente O próprio Visual Studio Cria para vocês Na ordem Que ele acha Que deve criar Mas a ordem Que os eventos Estão aqui Não é importante Na ordem Que ele está No colio Porque está Amarrado lá No designer Como ele vai Executar Qual evento Ele vai executar Importante a gente Entender o seguinte O construtor Ele é a primeira coisa Que executa no form O construtor Vai ser executado Aqui Aqui Quando ele dá O new No form Aqui Aqui ele executa O construtor Entendeu Esse cara aqui O abre e fecha É o construtor Padrão Que ele tem Aqui Você pode criar Outros construtores Você podia criar Um construtor Que recebesse Uma cor padrão Ou que recebesse Uma cor Tá E aí Quando você Forse instanciar Esse formulário Lá no programa Vão aparecer Os dois construtores Tá vendo Aparecer o padrão E o outro Que você criou Então o construtor Ele executa Nesse momento Quando você Dá o new Na class Ele executa O construtor Aí o formulário Se constrói No initialize Componente E ele vai Para a memória Aí ele executa O load O load Ele executa No segundo passo Depois do construtor Tá Você poderia ter Aqui Por exemplo Vamos lá Dis.color Backcolor Igual a cor Aí se o cara Já instanciar Com uma cor Você faz E você alterar Aqui o programa Aqui eu vou colocar Vou colocar Vou colocar Color E ele vai abrir Com o segundo construtor Ao invés do primeiro Então com o construtor Você pode definir Variáveis iniciais Para a sua classe Instanciada É a mesma classe Com dois construtores Diferentes Não são classes Diferentes Tá São construtores Diferentes Para a mesma classe Eu posso até Guardar aqui A minha cor Default Minha cor padrão Antes de atribuir Essa color Aqui Para o meu Aquamarine Lá não virar A cor padrão Aí ele abriu Aí Ele guardou Default Porque a gente está Colocando no load De novo No load A gente guarda De novo Já guardou O aquamarine Teria que comentar Esse cara aqui Para comentar Código É duas barrinhas E colocar ele Aqui no primeiro Construtor Também Você pode alterar O construtor Mas o construtor Tem que ter Esse inicialize Componente Que é o que ele vai Criar Os controles Que estão no foco Agora o default Vai funcionar Isso aí Beleza? Estamos vendo Bastante coisa Ao mesmo tempo Vamos ver aqui Se a gente acha Outro controle legal Bem Tem um controlezinho Legal aqui Que é o controle de data Data time picker Quando você quiser Colocar lá Para o usuário Selecionar uma data Se tiver um formulário Que ele tem que selecionar Uma data Então O controle de data Time picker Permite vários formatos Vários formatos Vamos achar o formato Que ele está exibindo aqui Format Você pode ter ele Só para hora Você pode ter ele Short Ou você pode ter ele Custom Onde você vai determinar O formato dele No custom format Tá? Você pode colocar lá Você tem um formato Dia, mês, ano Hora e minuto E aí a pessoa Quando for preencher ele Vai preencher O data e hora completo Ele vai aparecer já Configuradinho Para ser preenchido Ou ele vai selecionar A data Preencher a hora Aqui dentro Então é um controle também Que a gente usa bastante Para fazer Para fazer As entradas de dados Para o usuário Digitar aí data e hora Selecionar no calendário Bonitinho A parte dele Vamos ver O outro controle Tem o Outro tipo de calendário Também Que é um calendário aberto Se quiser criar Uma interface Com o calendário aberto Bem Esse controle aqui É interessante Gente Esse controle aqui É interessante Vou fazer esse controle Aqui junto com outro controle Que também a gente vai usar Na nossa vida Que é o timing Tá Não está aqui Estou abrindo possibilidades A mil Para vocês Brincarem Depois Em casa Vou fazer Essa aqui é a progress bar Tá Vou colocar aqui Nossa barrinha de progresso E a barrinha de progresso Ela é interessante Que ela tem o máximo E o mínimo Que é o quanto ela vai E o value Aonde ela está Tá Ela pode estar Deixou alterar Só posso alterar É Só altere Não Dá para alterar Né É onde ela está No momento Só que o que acontece Na programação Normalmente você vai alterar O mínimo e o máximo Que vai ser o seu progresso Aonde vai Por exemplo Você quer Dizer Algum dado Que você está copiando Né O mínimo é zero O máximo é o total De registro Que tem lá no banco de dados Um milhão de registro Aí a cada cópia Que você faz Você incrementa Um no valor Né Ela é uma barrinha de progresso Que você vai na programação Incrementar ela Até chegar no máximo Por exemplo O timer O timer Ele tem um único evento Que é o tick É como se fosse um relógio Esse timer Na verdade é um relógio E o tick Ele executa Ele executa Toda vez que Atingir o intervalo Que você colocar aqui Aqui ó 100 milissegundos É o que? 0,1 segundo Ele vai dar um tick E aqui a gente vai colocar o tick Vai colocar aqui O timer O tick Podia dar um nome pro timer Tá? Aí vamos lá O nosso pro progresso Ponto Valor Mais igual Então a gente colocou De um em um Mais igual a um Ele vai executar Até dar erro Ah o timer Vem desabilitado Ele tá Enable falso Né Vamos ativar ele Aqui no botãozinho Também Pra gente brincar Bastante Vamos colocar um botão Aqui Tá? Botão Ativar o timer É Time Timer 1 Porto Enable Igual a true Tá? Clicou no ativar Ele vai executar Até o value Ficar maior que o max E dar um erro Pra gente A cada 0,1 segundo Ele tá fazendo Value Ficou maior que o max Opa Tá? Deu um erro Beleza Beleza Aí o que que a gente pode fazer Pode fazer um try Pra tratar erro Try catch Tá? Aqui Tem o catch Reception Ex Aí se você quiser Exibir o erro que deu De vários casos Que você vai precisar Você pode vir aqui Ex.message Tá? E aqui eu vou desabilitar O timing Vamos lá Habilitando o timer Tá executando Tá executando Tá executando Quando der o reception Ele vai entrar no catch Try, ó Entrou no catch Tá lá Só que ele não desabilitou O timer, né? Porque ele tá fazendo Toda hora O timer não parou Então Onde é que foi Nosso erro? Né? A gente não desabilitou O timer Antes de exibir a mensagem Não é isso? Ele tem que desabilitar Antes de exibir a mensagem Divertido, né? Não, o timer Ele vai desabilitar Quando der o erro agora Desabilitou E exibiu a mensagem Pum É, acabou O timer tá desabilitado Ele não vai continuar executando Tá? Aí se você ativasse de novo Ele vai dar o erro de novo O que a gente pode fazer Antes de ativar Dizer que eu Boto o valor Igual a zero Você ativa Até dar erro Tu, 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 tu Tá? Deu o erro Ok Ok Vou ativar de novo Voltou pro zero E foi Pode Se eu clicar de novo Se eu clicar aqui de novo É que não deu tempo Cliquei Se eu clicar de novo Ele voltou Porque você setou como zero Como assim valor padrão? Esse exception Não, você tem vários tipos de exception Esse exception é o mais genérico Ele capta todas as exceptions quando acontecer Mas você pode ter exceptions de bibliotecas De outras bibliotecas Por exemplo Eu podia capturar antes O catch Do SQL Do system Ponto data Ponto SQL client Ponto SQL exception Se eu estivesse comunicando com o banco de dados Entendeu? Aí se ele não achasse o exception desse tipo Ele cairia aqui embaixo Você pode ter vários catch Durante o seu exception Isso aqui é um tratamento de erro Ele só vai entrar no exception Ele só vai entrar no exception Se der erro aqui em cima Então a gente vai usar o bloco O bloco de exception Constantemente Os try catch Pra gente fazer os nossos tratamentos Beleza? Então olha só A gente já viu o if A gente já viu vários controles Já viu o try catch Já viu criar uma voidzinha Separando os dois códigos iguais Que a gente tinha colocado Em um único local Pra executar Tem bastante coisa aí Que a gente viu Viu o for O for é igualzinho O for que vocês aprenderam Vimos os construtores Que aqui tem dois construtores Do form Que a gente fez Vamos mudar a sequência Vamos ver se a gente acha Mais alguma coisa interessante Vimos o time Vimos a progress barbio Data time picker Combo list Oi Poderia Você evitaria que acontecesse Tá? Você poderia com certeza Fazer um if Se chegar Para outro Aí não daria o exception No entanto Tem situações que são imprevisíveis A gente vai ter que usar o try catch Por exemplo Você está no meio de uma comunicação Com o bloco de dados Cai a sua rede É imprevisível Tem que ter um try catch No botão Entendeu? Tem situações que você não consegue Gerenciar com if Nesse caso você conseguiria Nesse caso o mais correto Seria gerenciar com if Sem dúvida Tá? Mas o bloco try catch A gente vai usar É... Constantemente Na nossa vida Tem uma outra coisa Muito legal Cara Que é a facilidade Da gente fazer menu Né? O dotnet Trouxe uma facilidade enorme Para fazer menu E um menuzinho Legal Da gente ter no nosso form É esse context menu strip Aqui ó Vou chamar ele aqui de menu Vou chamar aqui Nosso menu Tá? De contexto É isso E vou colocar aqui ó Nosso menu de contexto Cor de fundo E aqui eu vou colocar Azul Amarelo Vermelho Vou colocar uma divisão Pracinha E default Vamos dar nome Para essas crianças Menu azul Menu amarelo Menu vermelho E o menu Default O context menu Ele é aquele menuzinho Que vai aparecer com o botão direito Só que ele não é automático Tá vendo? Tô clicando com o botão direito Aqui ele não tá aparecendo Você tem que selecionar No componente Que você quer que ele apareça Ele vai ter aqui ó Qual o context menu Que você quer que apareça Quando clicar com o botão direito E você pode ter ele Só pra ser exibido Em alguns lugares Você pode ter no form inteiro Ah não Eu quero que apareça Só quando clicar com o botão direito Em cima do botão ativar Você pode ter vários menus De contexto Exibindo opções diferentes De acordo com o botão direito Que você apertar Vou colocar aqui no form Menu de contexto Quando executar Cliquei no botão direito Apareceu Cor de fundo Apareceu vários Aí aqui ó Lá no menu Quando você clicar Você pode ter várias linhas Por exemplo Se eu tivesse aqui Sei lá Cor de fundo Vamos lá Vou chamar de estado aqui Vou colocar aqui Maximizar Cor de fundo No azul Qual que é a nossa rotina de cor Altera cor de fundo Altera cor de fundo Menu azul Menua azul Ponto text Tá Vai pegar o texto do azul Que é azul Vai executar a rotina Vai ficar azul Ficou mais fácil Que? Amarelo 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 Vermelho Opa Qual que é o grande lance Dos eventos Gente Você vai distribuindo O seu código De acordo com as ações Que você quer que aconteça Quando aquele evento For acionado Vocês estão vendo? Está colocando vários códigos Dentro do nosso plano Que eles ficam lá inertes Esperando Serem acionados Esses caras aqui Estão esperando Serem acionados Para serem executados E ele só executa O trecho daquele código Que está dentro Daquela ação Aonde você colocou Então você vai distribuindo O seu código Do programa De acordo com a sua necessidade Não, não Esses eventos são restritos Ao escopo onde ele está Só nesse código No entanto Esse fórmula É uma classe Ele pode ser aberto O conceito De classe De objeto Ele fica mais claro Um exemplo Desse tipo aqui Vou criar aqui O BTN Abrir Nova instância Nova cópia Minha O fórmula Ele é uma classe Qual que é o nome dele? FRM Aula Os dois construtores Aparecem E eu posso abrir Quantas instâncias Quiser E cada uma Tem vida própria O que eu altero O que eu altero aqui Nessa instância Dessa classe Só fica nela Se eu alterar nessa Só reflete nessa Posso abrir Quantas cópia Quantas cópias quiser Do formulário Cada objeto Aqui é o objeto Ele é uma instância Daquela classe Que a gente estava programando Então esse aqui É o conceito De objeto E o conceito Da classe É aquele código Que definiu O modelo Como vai ser E cada objeto Tem vida própria Dentro do seu programa Ele funciona De forma independente Beleza? De onde é que a gente estava? A gente estava falando De menu de contexto Menu de contexto Estado aqui O sair É a mesma coisa Just.close O interessante É que se você não encerrar O seu programa Né? Se você só Fechar o formulário Quando você der o sair No seu primeiro Ele está fechando Porque está configurado Aqui para fechar Quando fechar o primeiro Quando fechar O primeiro Primeiro forma Ele encerrar O programa É uma configuração Que você faz Aqui Que determina Isso Agora eu tenho Que achar Onde é Essa configuração Ele encerra O projeto Quando encerra Quando fecha O primeiro programa Qual botão? Para abrir Outra cópia? Não, essa aí É normal Você quer encerrar O programa Olha só O seu programa Normalmente Ele não vai deixar Você fazer isso Você tem como Configurar isso Porque você não vai abrir Ele mesmo E o cara Abriu O EXE Você tem como Não deixar Make or single stance Se não me engano Tem como fazer isso sim Agora eu não lembro Onde faz Vamos ver se a gente acha Não lembro realmente O VB6 Isso é molinha É, vamos progredir Vamos progredir Que se não a gente vai perder tempo Com as coisas Que eu não lembro Como resolver Bem Tem também O menu normal O menu normal Está aqui embaixo Menos de tubara É o menu strip Esse menu Aparece aqui Aqui em cima E o menu normal Aparece o tempo todo Menos de tubara Tem as dialogboxes pra isso Mas isso aí É um pouco mais pra frente Tem aqui Se eu quiser selecionar A cor de fundo Direto de uma De uma color dialog Vamos ver se a gente consegue usar ela Aqui Ó Ó Não é assim Vamos lá Esse cara aqui é bem interessante E tem várias dialogs dessas Porque quando você clicar aqui agora Ele vai abrir Ele vai abrir A caixinha de cor Aí ok Ok Eu selecionei a mesma cor Pra mostrar que funciona Muito inteligente Não é isso? Ok Ok Funciona Então você pode usar recursos Do próprio Da própria ferramenta Tá Isso aqui é do Windows Pra fazer Ficou mais interessante agora Alterar a cor de fundo Com a paleta Então tem vários componentes interessantes Que a gente vai aprendendo E a gente abriu um universo Grande de possibilidades Aí pra vocês Brincarem Tá Pessoal Acho que tá bom por hoje Tem bastante coisa Não é isso?